Acabou, Ronaldinho. Ok, Thalita. Eu vou começar o vídeo assim pra dar o clickbait. Chora não, velho. Chora não. Chora não, Thalita. Obrigado, acho que eu vou saber a tua melhor. Vai saber a tua melhor, vai, vai, vai. 2020 já começamos com uma notícia muito ruim. Trágica! Pra mim é trágica. Você tava com tanta vontade de vir pra academia hoje, só sem vergonha. Eu sabia, eu já tava sentindo que eu ia receber alguma coisa ruim hoje. É? Por isso que você não queria vir? Por isso que eu não queria vir. Aí, a gente chega na academia. Acabou, gente. Acabou. Tá falando que hoje é dia 30. Hoje é dia 30? Não. Dia 3. Dia 3, último dia, ó. Acabou, gente. Você não vai aceitar isso, não, vai? Não vou, velho. Abre! Abre! Abre, por favor! Eu preciso botar o shape! Hoje era suposto a gente gravar um vídeo. Por isso que não tá tendo vídeo, não vai ter mais vídeo no canal. O quê? Era a única academia que deixava a gente filmar. Muito felizmente. Agora, acabou o canal. O pessoal tá olhando lá. Nós vamos ligar pra polícia ainda. Aí, agora, eu também monto. Eu não queria terminar, mas vou ter que terminar. Tava sustentando nosso relacionamento, era a academia. 2020 já acabou. Nós chegamos aqui, nem avisaram. Chegamos aqui, o cara falou, ó. A academia tá fechando aqui 10 minutos. Você tá falando sério? Eu... Ué, como assim? Pra sempre! Ih, rapaz... Pra sempre! Eu fiz... Como assim? Você deu uma mão pra mim que fechou? Você vai aceitar esse talento. Por favor, abrem, abrem. Eu quero treinar a perna. Você quer treinar a perna? Só mais uma vez. Só mais uma vez. Ou, você pensar que eu bati vários recordes na minha vida. Recordes pessoais. Eu gastei 185 quilos, junto com o Ronaldinho. Põe um agachamento duplo. Hoje? Hoje? Minha perna foi pra dentro. Good. Good. Bunda, bunda. A gente tá fazendo isso. D- A gente tá fazendo isso. Desensão. A gente tá fazendo isso. É também a gente tá fazendo isso. Quantos vídeos de introdução de dancinha você fez aqui? 365 vídeos. Tá gravando não, pô Vai, 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 vai Tô com medo Quanta merda você falou dentro dessa academia Vou pro lado meio fixo, tá minha sombra Nossa, relacionamento é uma comédia Mas o Ronaldinho começou a namorar comigo porque eu era bonita Não, era porque você era engraçada Não, eu pensei que era porque era bonita Tá vendo como é que você é engraçada? Você tem medo de um relacionamento longo É ficar muito tempo junto Nossa, que bosta Acabou, Ronaldinho Tem mais que aconteceu nessa academia que vai ficar pra história Gente, eu tô me assagando, você tá de cocodinho Muitas dancinhas, muitas brincadeiras Muitos recordes Dois projetos de emagrecimento Nenhum deu certo Eu não ia falar essa parte não porque Agora o que nos resta é procurar outra academia Agora é a saga da academia E é uma que deixa gravar Porque as academias não deixam gravar Diga adeus, talento Agora foi, acabou Por favor, abre só mais uma vez Eu só quero beijar sua boca mais uma vez Só mais uma vez Quero puxar seus cabelos cacheados Só mais uma vez Só mais uma vez Não Por quê? Todos os supinos que eu fiz Eu machuquei minha virilha E saí minha virilha E vários propagandos pra Hanibi Não sabemos o que vai ser Dos próximos capítulos dessa história Onde faremos outros vídeos Onde vamos mostrar pra vocês Realmente que o shape não tá chegando Mas Nós estamos em busca da próxima academia Vai ficar pra lembra? Oh Não vai aceitar, não vai? Não Fala se não dá pra ser uma artista da Globo Demais a conta Sabe, você vai lá emagrecida Bota o shape Tô brincando Ai, você é pelou Ai, você é pelou